A Nissan já está testando aqui no Brasil a nova geração do Kicks e galera, vocês vão ver tudo sobre esse carro. Esse é o Garage 2.0. Um dos carros mais importantes da Nissan, ou melhor, o mais importante da montadora japonesa aqui em solo nacional. Desde 2016, quando a atual geração do Kicks foi lançada, o modelo se tornou um sucesso em vendas e fez a Nissan se estruturar e passar muito bem durante os períodos pandêmicos, com dificuldade em importações, tendo basicamente o Kicks como única opção neste inteirinho. De tão bom que o projeto 100% brasileiro é, o Kicks em 2019 se tornou global e agora o modelo é vendido até mesmo na Europa e América do Norte. Já com os sete anos nas costas, a Nissan está testando a sua nova geração do Kicks tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ao mesmo tempo, e o modelo promete ganhar um avanço tecnológico, visual e mecânico absurdos. O carrão terá a mesma plataforma CMF onde hoje são feitos os novos Sentra e a recém apresentada geração do Cash Car, SUV que ele irá se inspirar em seu interior e exterior. Em dimensões, o novíssimo Kicks manterá os atuais 4,31m de comprimento, ganhando o maior destaque mesmo em seu entre-eixos, que irá pular dos atuais 2,61m para 2,65m, aumentando o espaço interno dentro do carro. Outro ponto que ele irá evoluir e muito é no visual, ganhando a nova identidade da Nissan, com faróis full LED em formato de C, grade com um novo estilo V-Motion cromado da Nissan e recortes no para-choque. Nas laterais, o carrão trará pintura biton, além de rodas de 17 ou 18 polegadas diamantadas. Na traseira, é onde se encontrarão as maiores mudanças do Nissan, com lanternas abandonando o estilo boomerang. Há também spoiler integrado, para-choque com aplique em cinza e claro, a iluminação das lanternas se manterá full LED. Falando um pouco sobre motorização, o novo Nissan Kicks vai abandonar o conjunto 1.6, pelo menos em suas versões de topo de gama, para trazer agora o novo e inovador sistema híbrido e-power, que já está disponível em praticamente todos os carros da marca na Europa e América do Norte, e inclusive o nosso Kicks utiliza o bloco e-power no México. O conjunto em questão é o 1.2 aspirado de 3 cilindros com injeção direta de combustível a gasolina, que basicamente funciona como um gerador de energia para o motor elétrico e as baterias de 2.06 kHz, que são de fato quem darão a vida ao carro. São até 136 cv combinados e 28,5 kgfm de torque, o maior de todo o segmento, sempre associados a uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é muito bom e o Kicks e Power vai de 0 a 100 em 8,6 segundos, mas o que de fato impressiona e muito são as suas médias de consumo, registrando nada mais nada menos do que 30 km com 1 litro em circuito misto, e com uma autonomia de até 960 km com um tanque cheio. Hoje, o SUV compacto que é um dos mais econômicos do Brasil é o novo Honda HR-V 1.5 aspirado, que para se ter ideia, faz 12,5 km com 1 litro na cidade e 13,9 km na estrada com gasolina. Vale ressaltar que os próprios chefões da Nissan aqui do Brasil disseram que o nosso Kicks e Power será híbrido flex, sendo assim, o modelo poderá ter um desempenho ainda melhor, já que o etanol queima bem mais rápido que a gasolina. Passando para o interior, o novo Kicks terá um layout muito parecido com o do novo Qashqai, que ficou bem mais moderno e refinado para a linha 2023. O acabamento receberá maiores áreas em couro no painel e portas aqui no Brasil, e o destaque ficará para o interior com o melhor espaço interno. Em equipamentos, ele também será muito mais completo, e teremos itens como teto solar, freio de estacionamento elétrico com auto-hold, seletor de modos de condução, carregamento de celulares por indução, climatização digital com saídas de ar para o banco traseiro, sistema de som premium da marca Bose, valendo ressaltar que este item o Kicks brasileiro já oferece. Teremos também chave presencial, painel digital de 10 polegadas configurável e muito mais. Outro ponto também para se destacar no novo Kicks é que o modelo chegará ao Brasil com uma nova central multimídia de 10 polegadas, e que finalmente terá conectividade sem a necessidade de cabo para Apple CarPlay e Android Auto. O carrão também manterá o bom sistema de câmeras 360 graus que ele já oferece hoje e GPS nativo. Em segurança, o Kicks atual já é um carro bem completinho nas versões mais caras, porém a nova geração trará ainda mais itens, o tornando uma das referências do segmento para os próximos anos. O modelo contará com itens como alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto automático, alerta de mudança de faixa, leitor de placas, assistente de correção de faixa, piloto automático adaptativo com a função stop and go, que hoje faz falta no modelo, entre vários outros. Um modelo que de fato é muito esperado, a nova geração do Kicks é bastante promissora, visto como o SUV tem sim o seu público fiel, e que está à espera da nova geração, que deverá chegar com muitas inovações, tornando ele um dos SUVs mais completos e sofisticados da categoria. Já flagrado rodando durante testes no Brasil em São Paulo, o novo Kicks registrado tem rodas bem maiores que as do modelo atual e uma traseira bem moderna, prometendo ser ele de fato bem semelhante ao novo Cash Car, um dos melhores SUVs intermediários ofertados hoje na Europa. A nova segunda geração do Kicks deverá ser apresentada ao público no último trimestre deste ano, porém, ele será lançado de fato somente em 2024, podendo ter sim uma pré-venda ainda no final deste ano, para quem quiser ter o direito às primeiras unidades do carro renovado já no comecinho de 2024. O novíssimo Kicks brasileiro terá destaque para a nova motorização e-power híbrida, e segundo já dito pelos chefões da Nissan aqui do Brasil, o bloco será híbrido flex, colocando ele em pé de igualdade com o Corolla Cross, que foi o primeiro SUV híbrido flex do país. Com certeza, o novíssimo Kicks chegará expandindo a sua gama de versões, assim como a de preços, que ficarão mais caros na nova geração, principalmente nas configurações de topo que serão equipadas com o novo sistema e-power. Mas e aí galera, o que vocês acharam da nova geração do Kicks que está muito próxima de ser lançada no mercado global? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! E aí